Galera, estou muito feliz em anunciar meu novo sponsor, meu patrocinador aqui do canal, que é o IDVOLTO.COM É um site mais confiável do mundo, do mundo mesmo, para você comprar coins Eles devolvem o dinheiro se as coisas não for recebidas, só que isso nunca acontece, então pode ficar tranquilão Você não leva banto, pode comprar com muita tranquilidade e são os melhores pesos que tem E ainda mais, com o código FELIX você vai ter 6% de desconto para conseguir comprar quantas coins você quiser Bora lá, vai no IDVOLTO.COM, que é o melhor site de compra de vendas de coins que tem no mundo Galera, estamos com um vídeo jogando FIFA 22 Você, quer saber como ganhar os seus primeiros 100 mil coins no FIFA 22? Isso mesmo, vou te falar o que você tem que fazer, segue passo a passo para você garantir os seus primeiros 100 mil coins Ou até 50 mil coins por aí, depende da maneira que você vai fazer Você vai conseguir lucrar bastante coins, então segue tudo passo a passo para você aprender aqui comigo Fala galera, bem-vindo aqui do canal, eu sou o FELIX e como você está vendo aqui, estamos jogando FIFA 22 Acabei de abrir o jogo, vamos ver aqui como é que é Pressionar, acabei de apertar, mano, que coisa doida Iniciante ou experiente? Eu sou experiente Eu sou experiente, eu não sou iniciante Estamos aqui ó, começou o FIFA 22, meu Deus do céu Olha pra isso, mano Quem é, mano? É David Beckham? A chave ou a tatuagem já indica, esse aqui é o David Beckham, vamos ver? Opa, entra uma crepezinha Big 8 para a final da Champions League É o David Beckham, eu sabia, eu não sabia Aí ele, igualzinho, pular isso aqui Eu quero jogar logo Opa, se isso não é o Avatar Mano, eu quero fazer isso depois Depois, 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 depois Eu quero agora ir para o Ultimate Team E te mostrar o que você tem que fazer Para conseguir ganhar muitas coins nesse FI22 Vamos para o Ultimate Team E vamos começar essa nova etapa Esse novo jogo de FI22 aqui com a gente O que você vai ter que fazer vai ser muito importante Galera, eu quero lembrar aqui para vocês Que eu sou o único canal de FIFA do Brasil, do Portugal Que tem uma interação com os fãs Isso mesmo, eu gosto de ter uma interação com vocês E dar um salve para vocês quando eu puder Então se você, você mesmo do lado da tela Quer aparecer no meu vídeo, no vídeo do Félix Aqui mesmo Comente com o Félix, manda um salve Comenta com várias outras coisas aí Que eu vou escolher alguns de vocês Um, dois, três pessoas Para aparecer aqui no próximo vídeo Então vamos começar com um salve Um salve para Bruno Land Tamo junto aí, Bruno, é nóis? Então, mano, meu Deus, que emoção Estamos aqui no FI22 E você vai ter que seguir passo a passo comigo Vamos escolher aqui Brasil Que é a nossa terra amada O que vai ser nesse pacotezinho Primeira vez Opa Quem é meu campeão de FIFA do Sporting? Matheus Nunes Aqui é ótimo É brasileiro Porque tem gente do Brasil que me segue E do Sporting Tem gente do Portugal que me segue Eu sei que tem muita gente do Portugal Que toca FIFA do Sporting Que me segue também Esse aqui é o nosso primeiro time Vou botar aqui, ó Júnior Negão Opa E eu, hein Vou botar ele aqui Tem que pegar uma pessoa de empréstimo Não, vamos fazer uma coisa bem legal Vamos botar esse cara aqui que é bem ruimzinho Não, vamos botar um japa Aqui, vamos pra frente Pegar um empréstimo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem vai sair? Ai, ai, ai Eu quero Roland Erling Roland Ele é muito bom esse cara Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pegar a camisa do... Nossa, a camisa do Brasil Olha, olha aí Já tá entendendo aqui com a gente E a segunda camisa Vou pegar da França Que é muito, muito A camisa da França Gostei, bem bonitinho Símbolo do Liverpool Because we'll never walk alone Isso aí, mano Então, começamos o nosso Filho 22 Oficialmente Aqui no FedEx Então Tem vários pacotes Só que eu não tô querendo saber de nada Nada, nada disso Não, não tô nem aí Aceitar Pessoal aqui, vários pacotes Se você ainda não viu no último vídeo Vai lá ver que eu mostro pra vocês Como você tem que descobrir Se é walkout Ou se não é walkout Eu ensinei tudo passo a passo Detalhadamente Quais são as diferenças Os mínimos particulares Os mínimos detalhes Que você tem que ver Pra ver se um pacote é walkout Se um pacote é Uma carta de 3 pra cima Ou se não é nada Se é pacote bem ruimzinho mesmo Então vai ver no último vídeo Vale muito a pena Você aprender e ficar bem ligado No que que satisfar no FIFA Então, tem vários pacotes aqui Só que eu quero falar pra vocês Uma coisa muito, muito importante Pelo estudo Se você não sabe Eu vou começar postando Muitos e muitos e muitos vídeos Aqui no canal Então fica bem ligado nisso Por causa que vai ter muitos, muitos vídeos Ensinando a ganhar coins Com trade Com glitch Com métodos Vai ter muita coisa boa aqui pra você Muita coisa boa mesmo Então fica ligado Ativa esse sininho Se você ainda não for inscrito Se inscreve Que é muito, muito importante Porque você vai participar aqui comigo Vai aprender passo a passo Eu no FIFA passado Eu fiz um time de mais de 15 milhões de coins Em pouquíssimo tempo E eu ajudei muito, muito, muito De meus fãs A criar um time bem bom E é verdade Você pode ver os meus vídeos passados Meus comentários Como muita gente gostou dos meus vídeos E viu como eu ajudei eles Então fica ligado Vale muito a pena Então qual vai ser a primeira dica Desse FIFA A primeira dica do FedEx Pra ajudar você a ganhar coins É uma dica bem fácil E bem simples Você vai jogar como eu vou jogar Como muitas outras pessoas vão jogar O que você tem que fazer Quando você for abrir um pacote Tipo, vamos abrir um pacote Casualmente mesmo Vamos abrir esse daqui Não Abrimos O que você tem que fazer Opa, tem que pegar umas coisinhas antes Então, vamos voltar aqui Quando você for abrir um pacote Que é muito importante isso mesmo Vamos abrir um pacote aqui 12 itens, um raro Então Eu já sei diferenciar Se é o calote não Não vou falar nada pra vocês Brasileiro atacante Deberto Richardson A dancinha do Vamos É nóis Richardson Muito bom É uma coincidência A gente achou Richard Na camisa do Brasil Hum Não sei não E aí Não sei não E aí Então O que eu ia falar pra vocês É isso daqui Quando você abre um pacote Você tem que prestar Muita atenção Em todos os jogadores Que estão aqui pra você Em todos eles Por que isso? Porque olha Richardson É um jogador Que ele tem um bastante hype No FIFA Foi uma coincidência Foi uma coincidência mesmo Eu ia falar sobre ele Só que foi uma coincidência Então Você não tem que vender ele logo Não tem que vender ele logo Não faça isso Pelo amor de Deus Não vende logo Não tem que vender ele E também não tem que vender Esses jogadores Que eu vou mostrar aqui pra você Nesse exato momento Segue aí Então Estamos aqui com uma lista De jogadores Que você não tem que vender No FIA 22 Se você achar ele Por que? Porque você vai ganhar Bastantes coins Quando lançar o jogo completo Como isso Se você achar esses jogadores aqui E vender Quando lançar o FIA 22 Você vai ganhar Muitos jogos Muitos coins Obviamente Eu botei 100 mil coins No título Eu tô falando de 100 mil coins Porque é uma média Que eu fiz aqui Eu calculei Que você pode ganhar Obviamente Eu não acho Você vai poder Achar os jogadores Muito bons Só que se tiver Muita sorte Muito cagado Só que se você Achar os jogadores Certos De overall até baixo Você pode ganhar Bastantes coins Com inteligência Vamos lá Os meus três jogadores São esses aqui Adama Traoré La Croix E Vinicius Junior São jogos de overall muito baixo Que você pode achar Muito facilmente no FIFA Pode achar mesmo Não se preocupa Você pode achar E eles vão valer Bastantes coins Sei lá Vinicius Junior vai valer Sei lá 4 5 mil coins O La Croix Valeu uns 5 mil coins Também E o Adama Traoré Lá pros 3 mil coins 2.500 Por aí E são os jogadores Com overall muito Muito baixo Isso pra você ver Que já com poucas cartas De overall baixo Você pode lucrar bastante O Nisto FIFA É isso Tem que usar muito a cabeça E vender no momento certo O momento certo Não é agora Não se afogar Quer vender Quer vender Fazer dinheiro Não Fique tranquilo Você quando lançar O jogo inteiro Você vai vender E ganhar bastante coins Com isso Vamos para a segunda página De jogadores Então na segunda página A gente tem isso daqui Temos o Williams O Davies E o Federico Aqui São 3 jogadores Muitos jogos Muito baixo Que você vai ganhar Bastantes coins Com o Davies Mano Você vai ganhar Muitas contas mesmo Então guarda ele E vende só Quando lançar o jogo completo Não vende agora Porque agora Pode ser que ela Vem sei lá 3 mil coins Quando lançar o jogo completo Vai valer 5 Vai valer bem mais Porque mais gente Vai comprar o jogo Vai estar jogando o jogo completo Não só com o EA Play E mais gente Vai querer comprar ele Se mais gente Comprar ele Sabe o que isso significa? Que vai ter muitos jogadores Que vão botar ele Com preço bem alto No mercado Então preste bem atenção nisso O Chiesa também É um jogo de estar com 5 estrelas de kill Esse ano Então o Chiesa Presta bem atenção nele Vale muito a pena também Vamos comprar a segunda página Aqui o nível começa subindo Começa subindo E você tem o Theo Hernandez Hakimi E Llorente Mano Estes jogadores aqui Já são jogadores Com um pouco mais alto Que você pode achar no FIFA Que não é impossível de achar Só que também é facinho Facinho Você pode achar eles Vender por um preço bem alto E ganhar bastante coins Por que isso? Porque agora Eles devem estar valendo Sei lá 10 mil coins 15 mil coins Quando é um jogo completo Vão valer 20 25 30 mil coins Cada jogador Por isso que eu falei 100 mil coins No título Como vocês viram É um número um pouco De média Porque você não vai conseguir Achar todos os jogadores No início do FIFA Só que você vai achar Bastante os jogadores Para conseguir ganhar Os 100 mil coins Então fica bem atento E presta bem atenção Em tudo O que eu vou te falar Nesse momento E aqui estamos com a última página Que é essa daqui Com o De Jong Com o Bruno Fernandes E com o Van Dijk Obviamente São três cargas Tops do FIFA Que vai ser difícil de achar Mas se você achar Pelo amor de Deus Não vende agora Vende com o seu jogo completo Porque você vai ganhar Bastante coins E vai ser uma diferença Muito alta Porque eu vou lançar Um exemplo aqui Um exemplo Então não segue Palavra passo a passo É um exemplo Vamos supor Que o Van Dijk Agora está vendo Sei lá 200 mil coins Eu não sei Quanto ele está valendo Acabei de abrir o FIFA Aqui com vocês Eu não sei Quanto ele está valendo Acabei de abrir o FIFA Não sei Até dia 27 Dia 27 Lança o jogo completo Você vai poder vender ele Para um preço bem mais alto Então presta bem atenção No que você faz Porque todos os jogadores Interessantes desse FIFA Agora tem um preço E quando lança Tem completamente outro preço Então presta bem atenção nisso Você vai ficar ligado em tudo Galera Essas que são as primeiras dicas Do FedEx Para o FIFA 22 Para você começar Ganhando bastantes coins Com esse FIFA Se você quiser Que eu continue Fazendo mais vídeos De trading De glitch De dicas Para você Se inscreve Deixa o like E comenta Que eu quero saber O que vocês acham Sobre isso Quero interagir com vocês Não se esquece Se você quiser aparecer Aqui no vídeo É só você comentar E eu escolher Entre alguns de vocês Para aparecer aqui no vídeo Deixa o like Compartilhe com todo mundo De seus amigos Fala, poxa o FedEx Já está com o FIFA Mostra para eles aí Como que a gente tem que fazer Para ganhar bastantes coins Me ajuda a crescer aqui Por favor galera Vamos jogar 7 mil inscritos O mais rápido possível Eu confio em vocês E se você quiser mais vídeos Do FedEx A gente tem que crescer Então vamos lá Deixa o like Se inscreve Comenta Compartilhe A gente vai se vendo No próximo vídeo